Olá a todos, neste vídeo vou ensinar a fazer molotov com cobertura de doce de ovos, também conhecido como pudim de claras. Espero que gostem e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas. Para fazer um molotov em forma de buraco com 28 cm é necessário 500 ml de claras, 350 gramas de açúcar, uma colher de chá de sumo de limão e caramelo líquido QB para untar a forma. Juntar as claras com o sumo de limão e bater até começarem a formar a espuma. Adicionar o açúcar e bater até formar um merengue firme, mas cremoso. Barrar uma forma com caramelo líquido. É no batimento que muitas pessoas falham na receita do molotov. É muito importante que o merengue fique firme, mas cremoso, sem bater demasiado, para não incorporar muito ar, o que vai fazer com que o molotov depois raste ou baixe mais do que o normal. Transferir o merengue aos poucos para a forma, prensando bem para baixo, de forma a evitar falhas no meio. Se gosta das minhas partilhas e quer apoiar este projeto, mande estrelas nos comentários da minha página no Facebook ou torne subscritor no site Tradições Doces e ganhe acesso a vídeos e receitas em exclusivo. Alisar a superfície do molotov com uma espátula. Bater um pouco com a forma na bancada para retirar eventuais bolhas de ar. Cozer em banho-maria com água previamente fervida, no forno pré-aquecido a 220ºC, até ficar firme e dourado, cerca de 10 minutos. Quando o molotov estiver firme e dourado, desligar o forno e deixar mais 5 minutos. Retirar o molotov do forno, deixar arrefecer um pouco e desenformar. Suavizar 300 gramas de doce de ovos com calda de açúcar fraca. Para fazer a calda de açúcar, basta juntar 100 gramas de açúcar com 100 ml de água e um pau de canela, levar ao lume a ferver durante 2 minutos, transferir para um recipiente limpo e deixar arrefecer. Verter o doce de ovos por cima do molotov e barrar com uma espátula. Se gosta das minhas partilhas e quer apoiar este projeto, mande estrelas nos comentários da minha página no Facebook ou torne subscritor no site Tradições Doces e ganhe acesso a vídeos e receitas em exclusivo. Decorar com amêndoa laminada torrada e fios de ovos. E chegamos ao fim de mais uma receita em vídeo. Espero que tenham gostado e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas. Tchau! 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 Tchau!